E, finalmente, demorou, mas veio o vídeo de vocês. Demorei um tempo, porque eu queria escolher um lugar especial para fazer o vídeo de vocês. E eu escolhi esse parque, que eu estou aqui agora, porque foi o primeiro lugar que eu vim em Londres. E eu sempre venho aqui quando o dia está bonito e quando eu quero ficar um pouco sozinha, pensar um pouco na vida, pensar nas coisas. E eu decidi gravar o vídeo de vocês aqui, porque é um lugar especial para mim, assim como vocês são. E, bom, enfim, eu não tenho muita coisa para dizer para vocês do que vocês já sabem. Eu... Ai, ó, já começa a chorar. Eu só tenho a agradecer pelas milhões de coisas que vocês já fizeram para mim, por vocês estarem me ajudando a construir esse sonho. Por me ajudarem a estar aqui, porque, com certeza, sem vocês, vocês são a principal... Vocês são a base desse sonho, dele estar sendo realizado, aos poucos, da gente juntos estar construindo ele. Então, com certeza, a minha gratidão é muito maior do que qualquer sonho que eu tenha na minha vida. Porque, com certeza, vocês fazem parte desse sonho. E espero que dê tudo certo, amanhã eu vou fazer a prova, estou bem ansiosa. Estudei bastante nos últimos dois meses, espero que os resultados sejam bons. E, até hoje, não estudei, porque os professores acharam melhor eu descansar, porque eu vim estudando bastante. Resolvi descansar hoje. E, enfim, é isso. Estou morrendo de saudade de vocês. Mas, se eu pudesse, eu traria vocês para cá e não voltaria, porque essa cidade maravilhosa é um mundo totalmente diferente. É uma realidade que, com certeza, nenhuma das crianças do projeto tem noção de que existe. E, com certeza, eu quero servir de inspiração para que elas conheçam essa realidade, esse outro mundo que, sim, existe. E, sim, e se todo mundo lutar e sonhar para isso, com certeza eles vão poder conhecer essa realidade que eu estou conhecendo e viver isso aqui, nem que seja só por três meses. Porque parece tão pouco, porque já passou dois meses. Só falta um mês. Mas eu quero aproveitar bastante. Enfim, vou parar de chorar. Só queria agradecer mesmo. E vocês já sabem disso, que eu tenho uma eterna gratidão para vocês. Vocês vão sempre estar na minha vida. Por... Independente do que aconteça daqui para frente. Mas vocês sempre... Nunca vão deixar de ser meus pais. Enfim, é isso. Amanhã, eu mando notícias das provas. E... E é isso. Um beijão para vocês. Amo vocês. Estou morrendo de saudade. E aí, vamos lá. E aí, vamos começar. A CIDADE NO BRASIL